Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje damos continuidade com o nosso Velocínio e o programa é Educação e Consumismo. É um bom assunto para nos educarmos no mês de dezembro. Velocínio, há pessoas que substituem a tristeza, a desilusão por compras e mais compras. O que poderíamos dizer a elas? A gente está protelando esse exame nosso interior dessa angústia, dessa insatisfação, desse desejo. E que a gente vai protelar porque na realidade isso, o que a gente percebe com a prática, muitas vezes com a chegada da fatura do cartão de crédito, essa crise volta de novo, essa angústia retorna. Então a gente só dá um prazo para ela, mas ela acaba voltando porque a gente ainda não tem equilíbrio. Porque quando a gente compra por impulso, falta-nos a organização, falta-nos o planejamento. Então a gente só vai adiar e muitas vezes acrescentar, acelerar esse processo de angústia interior. E como evitar as crianças e jovens sejam tão consumistas como hoje? Os pais têm que dar o exemplo. Eu me recordo de uma ocasião que fui ao pediatra, eu e a esposa, o filho pequeno, dois anos e meio, três anos de idade. E naquela ocasião a recepcionista estava afônica. E ela nos viu chegar, conhecia o Eduardo, que é o paciente lá do pediatra. E ela queria conversar com ele, naquele dia ela estava afônica. Então ela se debruçou sobre o balcão lá da secretaria e foi conversar com o Eduardo. E aí como ela estava afônica, ela disse assim para ele, oi Eduardo, tudo bem? E aí ele estava brincando, ali a pouco parou, ouviu ela, se voltou para ela e disse assim, oi, tudo bem? Ele respondeu assim também, porque ele entendeu que talvez ali deveria falar em voz baixa, foi a mensagem que ele recebeu. Então na realidade a criança, ela responde aos exemplos que se dá. Então o que os pais devem procurar realizar é eles mesmos se educarem com relação ao consumismo. Se a gente mostrar justamente uma face de troca sem motivo nenhum dos bens que se adquirem, a gente vai colocando na mente dessa criança, desse jovem, que a vida é assim. Então o pai tem que, para educar ele em relação ao consumismo, o pai e a mãe devem se reeducar também em relação a esse tema. Isso? É uma falta de valores espirituais quando a família não tem e não sabe educar? O conhecimento e os valores espirituais ajudam-nos muito a fazer esse equilíbrio das nossas ansiedades. Então nós temos ansiedade e essa ansiedade muitas vezes ela pode resultar num excesso de consumo, para a gente tentar estabilizar uma ansiedade interior. E se nós temos uma compreensão espiritual da vida, nós vamos observando o que é mais importante na nossa existência e as coisas que realmente têm valores efêmeros daquelas outras que têm valores efetivos. Então não aplicar as coisas que têm um valor transitório àquilo que é ilusoriamente perene. Então a gente não pode dar valor demais sobre qualquer bem, porque muitas vezes é uma ilusão que a gente tem de possuir este bem. Amanhã ou depois acontece alguma situação, a gente entra numa situação economicamente mais difícil, aquele bem desaparece por uma deterioração qualquer, mas se a gente cria a ilusão de que temos a posse sobre aquilo, entramos num processo de aprendizado duro às vezes. Hoje nós estamos vendo crianças muito pequenas até sendo portadores e jovens renumerados através da droga, porque isso seduz a pequenos serviços, o que eles chamam. Eles são aqueles que fazem, que dão o aviso, que levam a droga, que vendem para ganhar mais dinheiro. Também isso não é incentivo do consumismo nesta criança? A sociedade que nós vivemos ainda, a gente observa infelizmente esta bandeira do consumismo, isso incentivado dentro de um processo, às vezes até essa tentativa econômica exagerada. E esse consumismo leva as pessoas a pensarem que o dinheiro é capaz de comprar tudo. Pois é. E compra felicidade, compra paz interior, essa paz interior se conquista com um bem novo, um modelo novo de qualquer utensílio. E isso se reproduz em todos os níveis sociais, em todos os estamentos sociais. Até mesmo naqueles em que se vê desprovido da atenção do próprio Estado e que daí o traficante passa a tomar conta. Mas a gente vai observar também que esse desequilíbrio de consumo, ele acontece em qualquer nível de classe social. Em qualquer um. Por isso, e é usado os menores, aqueles que têm a ambição de ganhar dinheiro e ganha mais. Porque se a gente já educa, pensam aqueles que procuram ter algum benefício nesse consumo exagerado, se eu educar a criança que ela deve consumir, ela vai ser um adulto consumista, pronto. Então, todo o processo, até mesmo na boa educação, tem que se dar a partir da infância. Aquele que quer passar alguma informação a essa criança, seja boa ou má, é nela o potencial para que isso se perpetue com o tempo. E essa informação, por exemplo, nos tempos atuais, com a internet, a televisão, não poderia ser maior exatamente para prevenir a criança e o jovem? É que falta, infelizmente, um certo controle destas informações que são passadas. Em alguns lugares do nosso planeta, a gente observa, em algumas comunidades, há um certo cuidado nos programas que são veiculados, justamente por isso. Porque se nós deixarmos uma liberdade total de programas, com qualquer conteúdo, dentro daqueles horários em que os jovens estão diante do televisor, nós estamos passando informações deturpadas, viciadas. Então, nós deveríamos ter um cuidado maior com aquilo que é passado pela internet, pela televisão. E aí vem o papel fundamental dos pais em fazer, se o próprio Estado já não consegue controlar, os pais devem estar alertas para esse tipo de detalhe. Consumir mais do que se deve, não gera também desequilíbrio? Ah, sim. É a ansiedade que vai levando a esse estado de situação. A pessoa consumir mais do que é preciso. Ele é levado a um grau de informação, até mesmo até o cérebro. O consumo gera um certo desejo. Esse desejo, ele produz no organismo uma certa satisfação pela liberação de alguns produtos químicos internos. Ele percebendo isso e não tendo controle desse processo, ele quer consumir cada vez mais para gerar internamente esse estado que é ilusório, ele é momentâneo. Enquanto nós não fizermos esforços para conquistar verdadeiramente o equilíbrio interior, que independe dessa situação de consumo, nós somos levados de forma muito primária a entender que o consumo é que vai nos dar esse estado de bem, essa situação de bem-estar interior. O crime, como nós vemos hoje, é tão na sociedade, em sua opinião, está ligado também à vontade exagerada desse consumo? É, tem uma parte dos delitos que são ligados a esta ganância humana. Então, todos os crimes econômicos, financeiros, crimes, alguns crimes contra o patrimônio, mas na maior parte os crimes econômicos e financeiros são muitas vezes casos em que a gente observa em que são ganância, pessoas que já recebem, oferem através do seu salário um valor que é perfeitamente plausível para a sua vida sem problema nenhum, sem passar por nenhuma necessidade, na realidade querem mais e mais. É uma ganância e que decorre desse processo de um consumo exagerado, de uma tentativa de mostrar um poder que na realidade esse espírito não tem e que a posse, que os bens ilusoriamente transferem às outras pessoas. E como as famílias podem se educar em relação ao uso do dinheiro? Por exemplo, nós vemos que muitas vezes esse consumo é dos pais. A criança aprende também a esse exagero do consumo, do pai ter mais brinquedos, mais roupas, as facilidades também, não só na classe humilde, mas em todas as classes, como você disse. Como nós podemos cuidar desse perigo do consumismo na educação? É, até mesmo é importante a criança com o tempo aprender o valor do dinheiro. Ela efetivamente, no início ela não tem ideia do quanto custou aos pais a aquisição daquela importância para a família, dos valores, do dinheiro. Então, na educação infantil é importante que na medida com a sua idade, ela passe também a administrar um pouco do dinheiro que lhe seja alcançado através de uma mesada, para que ela saiba valorizar o quanto tem o valor daquela importância, daquele dinheiro. Porque ela também vai levar um mês para receber de volta aquela importância. Então, ela tem que distribuir aquele dinheiro ao longo do mês. Se ela gastar demais nessa festinha, vai faltar para outra. Ela tem que começar a fazer escolhas. E isso é um processo em que os pais podem e devem estimular os filhos a compreender o valor desse dinheiro. Então, é eles dando o exemplo, refletindo isso no lar, de mostrar que esse dinheiro, aquele cartãozinho que a gente tem de plástico, que passa numa maquininha e sai dinheiro, aquilo ali não é uma mágica. Aquele dinheiro que saiu é fruto dos dias ao longo do mês de trabalho, de dedicação, de esforço. E os jovens devem começar a aprender isso também com esforços individuais e pequenos a valorizar esse dinheiro e controlar os seus impulsos de consumo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Voltamos com o nosso Veloci. Você falou na criança e no jovem. Agora, naquele de jamais, idade mais padura, o ato de consumir não está ligado à necessidade de mostrar poder, sucesso. Porque, às vezes, e até nós vimos numa propaganda de televisão, a vizinha na janela vendo o carro novo da outra do apartamento que comprou e ela desesperada mostrando ao marido que a vizinha tinha trocado de carro. E esse poder, às vezes, está muito também ligado às pessoas já de idade mais avançada. Se a gente passa por esse período de infância e juventude e não aprende, isso segue o resto da vida. E a gente vê aí, às vezes, fazendo aqui uma brincadeira, a gente faz uma interpretação equivocada do orar e vigiar, que nos alertava Jesus. A gente, na realidade, ora por nós e vigia os outros, né? Daí a gente fica vigiando, olha, o outro já comprou um carro novo. Já comprou um carro novo. O outro fez isso. Na realidade, a gente deve vigiar os nossos atos e orar pelos outros e por todos. A falta de educação financeira, nós estamos falando na educação financeira. Está ligada à cultura de cada país, porque nós vemos que o Brasil está famoso nas compras do estrangeiro. O dólar é altíssimo. E há lojas preocupadas em países fora, porque os brasileiros não viajam tanto mais. É uma doença do brasileiro a gastar. Eu não diria que seja uma doença do brasileiro. É uma doença do ser humano como um todo, porque nós vemos excessos de consumo em várias partes do planeta. Nós vemos extravagância, ganância em vários lugares, por onde quer que a gente passe. Não é só do brasileiro. É um problema ainda do nosso estágio evolutivo do planeta, que ilude-se com os valores que esses bens e posse nos passam. Porque quando a gente desencarna, né, dona Nena, nós vamos desencarnar, vai chegar o momento que a gente vai desencarnar. E aquele que tem a convicção da vida após a morte, ele também tem que se dar conta que ao desencarnarmos, não vai estacionar um caminhão de mudanças e levar tudo isso lá para o outro lado. Então, daquilo que nós damos importância, por isso que dizia Jesus, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso tesouro está, enfim, no consumo dos bens materiais, a gente vai ter um sobressalto muito grande depois com o desencarno. E como analisar essa compulsão pelas compras? Porque às vezes a gente sabe, mas precisa comprar. Às vezes até comprar para dar, mas precisa adquirir, adquirir. Como analisar uma coisa tão atual hoje? É. Existem vários vícios. O vício é um comportamento para tentar apaziguar uma ansiedade interior. O vício da bebida, o vício do cigarro, da droga. Então, nós vamos buscar em alguma coisa externa para tentar apaziguar algo que a nossa alma ainda está com inconformidade. A compra é uma ansiedade de satisfazer algo que a gente não consegue identificar. Tanto que hoje a gente já consegue perceber que há psiquiatras preocupados com esse excesso de consumo porque as pessoas passam a perder o controle completo das suas economias. Pois. E isso gera, e ela vai fazendo financiamentos para cobrir os primeiros gastos, dali a pouco esse financiamento não cobre, em razão de mais consumo, outros gastos e dali a pouco é uma bola de neve e a pessoa não consegue sair dessa situação. E ela mesmo diz, eu não sei porquê, mas eu tenho essa ansiedade, eu não posso ver um modelo novo de alguma roupa que seja, um sapato, uma bolsa, um cinto, um abrigo. E ela tem ansiedade compulsão por isso. Então, é como todos os vícios, é uma compulsão. O Evangelho ensina, não se pode servir a Deus e a mamon. O que isso quer dizer? Mamon é uma palavra que na realidade dá transliteração, da própria palavra hebraica que quer dizer dinheiro. Mamon, na palavra hebraica, quer dizer dinheiro. E quando a gente associa, então, Mamon, a ideia de um ser, isso está ligado aos chamados sete pecados capitais. O terceiro deles era o da ganância, da avareza, e que era representado por um nobre, mas com feições muito distorcidas, que traziam um saco de moedas de ouro. E esse saco de moedas de ouro era para comprar a alma humana. Olha que interessante. Então, é o dinheiro representado pela ganância ou pela avareza que acaba destruindo a vitalidade da alma. Então, isso é mamon, né? É essa ganância nossa ou avareza, mas tudo relacionado ao dinheiro, que nos tira a vitalidade, que nos tira a essência, que nos tira a nossa significação divina. Em tempos de tanto consumo, o que é ser humilde? É difícil, porque às vezes a gente vê até quem não pode gastar. Ela precisa se vestir melhor do que pode, usufruir, viajar. O que é ser humilde, então? A humildade não tem ligação com a condição financeira, com a situação econômica e financeira da pessoa. Porque às vezes a gente diz o seguinte, uma pessoa humilde é aquela que não tem poder de compra. Aquele é humilde, uma condição financeira muito ruim. E esse é o humilde, mas acontece que a humildade tem a ver com o caráter da pessoa. A humildade está ligada ao caráter. Nós encontramos pessoas em condições financeiras muito difíceis, extremamente orgulhosas. E pessoas com muitos recursos financeiros, sendo pessoas extremamente humildes. Então, a humildade está justamente numa posição, numa relação de virtude e de caráter. da pessoa não ser mais que ninguém, não mostrar-se melhor do que ninguém. Então, é controlar o seu orgulho. Aí é que nós encontramos a verdadeira... o significado da humildade. Por isso, então, as famílias, elas... e os governos também. A gente vê que, falando de todas as classes, nós vamos até o governo. se endividam tanto, porque fazem dívida para gastar mais. É. É bem como tinhas colocado, né, dona Nena? É este impulso por mostrar prazer. Se a gente recuar nos tempos e lembrar como eram os palácios lá pela Europa, quando a gente entra naqueles palácios, a gente vê aquela opulência, a gente vê ouro em todos os detalhes, aquelas peças enormes, mais de quase mil peças num palácio que abrigava duas, três mil pessoas. E a gente fica imaginando o porquê de todo aquele poder, de tantos gastos que eram feitos, à custa de tantos sofrimentos, e a gente percebe que aquilo era uma tentativa dos povos criarem uma visão de poder diante dos outros. Porque todo aquele que se aproximasse diante de um castelo, de um palácio enorme desse, a tentativa era de mostrar a ele que ele era uma pessoa muito pequena e frágil. Que aquele que realmente morava naquele castelo, que tinha aquele poder, era uma pessoa que tinha ascendência. Então, a riqueza, a opulência, ela está ligada a esse exercício do poder material e humano. Mas as religiões também fizeram muito desse poder, desse luxo para impor poder também? Isso foi também. Isso foi um período da nossa história onde todas essas riquezas também foram acumuladas pelas religiões. para que elas também pudessem sentar a mesma mesa dos políticos, na mesma forma de dialogar. E, infelizmente, encontraram nesse diálogo humano o desvio da sua própria finalidade. Será que hoje estamos entendendo melhor a mensagem de Jesus? Eu digo os religiosos. Porque nós vemos que ainda muitos religiosos têm exatamente esta visão de que a religião, ou a casa espírita, ou a parte do pastor, ela tem que ser poderosa, luxuosa, grande. Será que ainda é coisa do passado? Não, não é coisa do passado. Mas eu sou bem esperançoso com relação ao futuro, sabe? Sou bem esperançoso com relação ao futuro. Porque também há muito não se via tantos atos bons como vemos hoje. É verdade. Se de um lado ainda temos tentativas dessa opulência material, de outro temos exemplos muito ricos. Não se compra mais, como se comprava no passado, um representante máximo de uma igreja, como se tinha no passado, a preço de ouro. Hoje a gente já consegue perceber que líderes de grandes e respeitosas religiões na face da terra são pessoas boas, de um coração voltados para o verdadeiro exemplificação do Cristo. Nós vemos agora no Papa Francisco um exemplo claro disso. De uma alma que certamente vem com uma missão do alto dentro de uma respeitável organização religiosa para trazer esta grande mudança de paradigma. Valor espiritual, a compreensão do bem e a humildade no comportamento acima de tudo. O Espiritismo também ensina isto? Ensina, tem ensinado e tem trazido esse ensinamento vivo do Evangelho que com o tempo nós nos perdemos. Eu digo nós, porque pelo processo reencarnatório nós estivemos em várias oportunidades pregando ainda a opulência, o bem e agora estamos aqui revivendo aquela informação pura do Evangelho do amor, da simplicidade e da humildade. Obrigada, Velocinho. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida além da vida chega ao seu fim.